Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, Thiago, e nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês sobre o que nós temos feito nesse importante momento de isolamento social, em que uma das nossas poucas esperanças são os videogames, e para compartilhar esse momento de muita dor e sofrimento e ansiedade social, eu estou aqui hoje com ele, que pela primeira vez em muito tempo está sendo forçado a encarar a realidade de que ele não tem mais desculpa para não sair de casa, e pode ficar o dia todo vendo as anime girls dele no Crunchyroll, o meu amigo Lanás Cidreira. Cara, eu jurava que você ia falar do Vinhadel, mas beleza, sou eu mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês ouviram a nossa última live, vocês devem ter conhecido um pouco mais sobre como eu gosto dessas coisas. Calma que a gente vai falar disso daqui a pouco, calma. Não vamos colocar o carro à frente dos bois. E falando em colocar o carro à frente dos bois, ele, que é especialista em estar revivendo o talento dele para a ordem à vaca e produzir queijo, para poder sobreviver, o meu amigo Bruno Vinhadel. Salve, amiguinhos. Estamos aqui em quarentena e sendo obrigados a estocar pão de queijo. Estocar pão de queijo é ótimo, cara. Bom, e como vocês podem perceber, eu estou hoje com esses dois presepeiros para falarmos, dessa vez não sobre um tema específico, mas para reviver algo que a gente já tinha feito algumas vezes antes, que é falar sobre o que nós estamos jogando. Nós estamos a essa altura do campeonato no comecinho de abril, então já tem algumas coisas maiores sendo lançadas, algumas coisas interessantes já para a gente falar sobre com vocês. Então, vamos aproveitar esse momento que não tem nada muito chocante saindo para poder tocar nesses assuntos importantes e falar um pouco sobre jogos, talvez coisas mais antigas que a gente já está jogando, talvez coisinhas mais novas, enfim. Mas, alguns recados que nós precisamos dar para vocês. O primeiro é que, como o Leon já aludiu, nós temos feito algumas prevenções ao longo das últimas semanas, tanto no twitch.tv.brsxbrasil, quanto no youtube.com.brs3brasil, sobre a... com várias coisinhas, vários jogos distintos. O Ivan jogou nas últimas semanas, tanto o Doom Eternal, quanto o Resident Evil 3, a gente terminou o Resident Evil 3 todo, na última quinta-feira. A gente não, né? O Ivan terminou e a gente ficou falando besteira no stream. E que, inclusive, foi muito interessante, é bom ressaltar isso. E a gente está planejando dar continuidade a isso. E um dos pontos mais interessantes, mais importantes, é que na nossa próxima transmissão no youtube, provavelmente vai ser ou na quinta ou na sexta-feira, fiquem de olho no site, que a gente deve confirmar. Falta só algumas questões de logística para a gente afinar. A gente vai estar gravando o próximo PlayStation Express, o nosso podcast sobre notícias. E, se vocês quiserem, vocês podem participar ao vivo com a gente através do youtube.com.brs3brasil. Vocês vão ver um pouco mais dos bastidores das nossas gravações, a quantidade de vezes que a gente precisa xingar o Leon para ele encurtar as coisas que ele está tentando falar. Só que essa vez não vai ter edição, né? Então, o Leon não vai se safar. É, vocês vão ver a gravação da gente toda ao vivo. Além disso, o Ivan provavelmente vai estar jogando alguma coisa no youtube, a gente não sabe o que. Muito provavelmente Mortal Kombat 11. Dito isso, provavelmente, a gente vai estar jogando uma outra coisinha no twitch, que é o Final Fantasy VII Remake. Não sei exatamente o dia. Fiquem de olho também no site, que assim que for possível, a gente vai estar transmitindo o jogo no twitch, certo? A ideia é a gente estar usando as duas plataformas mesmo, até todo mundo se acostumar. Beleza? Para se manter atualizado, sigam a gente no arroba ps3brasil.com.brs3br ou no arroba psxbrasil.com.brs3br. No Instagram, além, óbvio. Sigam o podcast no Spotify, Apple Podcasts, enfim, onde vocês ouvirem podcasts. É só pesquisar PSX Plus e acessem o psxbrasil.com.br. Beleza? Bom, Leon, vamos começar com você dessa vez. Tá, fala. O que é que você tem jogado, meu amigo? Ai, vamos lá. Eu estou aqui me aventurando pelo mundo do VR. Estou jogando ultimamente o Separation. Separation, para quem não sabe. Eu não sei. Valeu, Viadel. Obrigado por me interromper na minha... Só estou dizendo que eu não sei. Então, explane essa jossa para mim. Tá. Basicamente, imaginem The Witness, só que no VR. Ah, bom ou ruim? A ideia é boa... Cara, quando começa com esse negócio aqui, a ideia é boa. Eu já tenho medo, já. Cara, assim, eu vou ser sincero. O jogo é bem fraco. Quando eu digo... Quando eu comparei a The Witness, é porque o modelo com que ele é feito é bem semelhante a The Witness. Basicamente, a gente tem um walking simulator, estou aqui no VR, onde você vai andar. Basicamente, você tem que fazer com que uma fonte de luz chegue a um castelo. Lá na casa do capítulo. Bom, para fazer isso, é um feixe de luz. Imagina um feixe de laser que ele só consegue passar por pedras, por grandes pedras que precisam ser ativadas. Como se fosse uma linha de eletricidade, esse feixe. Correto? Sim. Beleza? Ok. Para ligar cada uma dessas torres, essas pedras que levam, que transmitem essa luz adiante, você tem que fazer uma série de puzzles. Esses puzzles, eu não diria que são ao nível de The Witness, porque nada vai chegar ao nível de The Witness, mas são puzzles diversos, envolvendo raciocínio lógico, combinações, envolvendo... Até alguns puzzles envolvem também a questão de destreza. E assim, o que acontece? Qual é o problema principal do jogo? É que, primeiro, em The Witness, a gente tem... os puzzles de The Witness são muito próximos. São muito... Não só são muito próximos, quanto são muito didáticos. O que eu quero dizer com isso é que, conforme você vai jogando, vai havendo uma progressão. E os puzzles de The Witness são basicamente os mesmos puzzles, só que com novas regras. E incorporando cada vez mais as coisas, conforme você aprende. Então, você está sempre jogando o mesmo puzzle, só que com um elemento a mais, que é apresentado. A cada novo puzzle que você vai jogando. E o charme do The Witness é que, conforme você vai andando, você vai criando, fazendo mais puzzles, fazendo mais puzzles. Então, tipo, é difícil você andar, tipo, 2, 3 minutos sem realizar um puzzle. Sabe? Sem você saber para onde você está indo. E mesmo que você vá para outros locais, você consegue realizar aquele puzzle e vai estar fazendo progresso. Você não é obrigado estritamente a seguir uma linha. Apesar de que, certo, para você ligar certos ambientes no The Witness, você tem que permanecer naquele local. Tiago, a gente jogou o Tiago Saga. Olha, Tiago. O que? Isso que eu falei? Não sei entrar a apresentação. Beleza. Não, eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Espera aí. Não, é. Eu joguei, acho que, 2, as 3 horas do The Witness, cara. Quando saiu na plus aí, eu baixei para experimentar e tal. Realmente, o lance dos puzzles é bem isso mesmo. Não, é isso mesmo. É exatamente essa estrutura e, tipo, um dos méritos do The Witness é justamente que eles são bem feitos. Apesar de ser essa estrutura básica, ele consegue fazer tudo bem, bem, bem legal. Exato. Só que aqui já começa o problema, porque o jogo, ele te larga, ele começa a bicha melhante em The Witness, você preso em um bunker. Só que o problema é que o jogo, ele meio que confundiu o que torna The Witness bom, que são os puzzles, com a questão da exploração. Então, você mais explora do que realiza puzzles. E o problema é, não tem essa questão de você ligar os puzzles, as usas. O jogo, ele é muito linear com relação a isso. só que chega um momento em que, digamos, a exploração, o jogo te dá tantos caminhos para você seguir e você não sabe para qual deles você deve ir. Não tem uma, digamos, uma clareza, não fica claro qual puzzle você deve responder. Não te dá direção, né? É isso. Assim, em defesa disso aí, o The Witness também não te dá muita direção. Não, ele te guia por aqueles que você tem acesso a fazer e aqueles que você não, tipo, tem algo que está faltando que você não consegue nesse momento, então segue para o próximo. É isso, mas mesmo assim, o The Witness, por mais que você ande, sempre vai ter uma área que vai ser a inicial para você fazer um puzzle. É, e vai expandindo a partir daquilo ali, né? Esse não. Esse, existe uma progressão. Você é obrigado a fazer esses puzzles nessa ordem. E o problema é que são muitos distantes dos puzzles um do outro. Quando eu digo distantes, é que logo no início, se eu não me engano, demora umas cinco minutos andando para chegar no primeiro puzzle. E quando eu digo cinco minutos, são cinco minutos tediosos, porque o personagem anda muito lento, é muito lento, e a música não tem uma trilha sonora, sabe? A trilha sonora é constituinte dessas músicas de, sabe? Imagina, lembra de... Levador. Hã? Música de Levador. Pior. Eu não vou dizer pior no sentido de pior, mas lembra... Lembra de Interestelar que tem aqueles crescendos que quando a tensão vai ficando maior vai... Hã? Sabe? Agora imagina um jogo todo que você só anda procurando, mesmo, com essa música. Tipo, sua cabeça começa a ficar, Ai, meu Deus. Ainda tem o fato de que é em VR, né? É um certo cansaço, Jato. Exato. E o pior de tudo é que eu já cheguei a comentar isso com vocês, mas no VR existem diversos tipos de movimentação, mas esse jogo escolheu o pior. Ao invés de você olhar pra um local e teleportar, que isso não dói o olho, ele não, ele te obriga a andar pelo cursor. Então você tá colocando o analógico pra frente, ele... Ah, por sinal, ele não tem suporte ao movimento. Ele, tipo, você anda com o analógico, literalmente, anda com o analógico e você andando causa um enjoo visual terrível. É o que a gente chama de motion sickness, cara. Porque assim, o que acontece, o que causa o motion sickness é que o personagem tá lá se movendo e seu corpo tá parado. Seu cérebro, ele não consegue processar o ato de estar parado e sua cabeça tá se movendo. E por isso, você acaba mijoando. E a forma com que você se movimenta dentro do jogo, por exemplo, você tá andando reto, olhando pra frente, se você for inventar de virar com o analógico, cara, a câmera vai virar e não com a cabeça. E aí, meio que, causa um bug, seu cérebro dá um... um... um negócio no estômago, sabe, cara? É o princípio básico, né? Você tá tendo uma noção de algo que não acontece de verdade. Exato. Seu cérebro não tá pronto pra isso. Seu cérebro não processa isso de jeito nenhum. Sim, exatamente. E de coisas que eu já vi, que você já escreveu em análise, coisas que eu já vi o pessoal falando, vídeo da galera jogando, isso aí é coisa básica, né, cara? É primordial que isso aí funcione até pra questão de você consiga jogar um negócio de forma saudável. Tipo assim, como é um negócio muito básico, espera-se que isso funcione, tipo, você não tenha problema com isso, né? Senão você não vai conseguir jogar mais nada. Se você começar a ter problema de motion sickness já é direto no jogo. Ainda mais no VR, lógico. um dos agravantes é justamente isso, né? A questão de ser realidade virtual. Porque já é uma plataforma que você não, que não é aceita a grandes sessões de jogo, né? Você já tem que ficar, moderar mais o quão frequente é o que você tá jogando. Exatamente. Se o pouco tempo que você tá jogando, o jogo já tá te fazendo se sentir mal, porque não consegue... É, tipo, você tá perdendo tempo andando, a locomoção não tá funcionando direito, você tá passando mal. É, tipo, é meio que um cheat storm perfeito, né? Ah, eu não sei se eu perguntei, Leon, você chegou a jogar o Skyrim VR? O Skyrim VR, não. Por sinal, tem promoção, eu tô me coçando pra jogar. Eu sempre tive curiosidade, porque eu não sei, eu não joguei o jogo no PC, nem no PS4 e tal, mas no PS3 ele tinha um blur que o negócio chegava a incomodar em alguns momentos. O que eu sei, eu fiquei assim, quem fez análise na época foi o Zynga, e eu até conversei com ele sobre, e pelo que ele me falou, o jogo é basicamente a mesma coisa, só com a diferença que o esquema de movimentação é via teleporte. Ele não... Você literalmente aponta o move pra um lugar e teleporta, você não anda literalmente, sabe? Nem isso que eu tô falando. Então é sempre teleporte... Assim, parece estranho, porque... Parece porco, preguiçoso pra mim. Cara, eu não consigo imaginar Skyrim com teleporte, cara. É tipo assim, você aponta pro lugar onde você quer ir ali na sua frente e ele vai pra aquele lugar. Exato. Só que esse teleporte é quase instantâneo, sabe? Você mal sente. Assim, os jogos que... Não, mas eu nem isso. É que a ideia me parece contraproducente em relação a como Skyrim funciona, sabe? Sim, a questão de liberdade, progressão, como você avança e tudo, não faz sentido. Exato. O Elianor, que eu havia analisado no ano passado, trabalha com esse... É interessante que ele te dá a possibilidade de múltiplos tipos de movimentação. Você pode teletransportar, você pode dar tipo que um dash pra frente, que se é melhor, você pode literalmente mexer as mãos e seu boneco anda, sabe? Eu acho isso muito... Por sinal, escolhi isso, porque é muito engraçado. o L-A-9-R. Que jogo? L-A-9-R. L-A-9-R. Gente, ó, eu quero explicar, eu quero me pronunciar aqui nesse podcast, porque desde a última live eles estão pegando as minhas pronões. E, ó, repete com a gente, L-A-9-R. L-A-9-R. Isso, pronto, fala. Nunca mais vou falar L-A-9-R. Não fala L-A-9-R, não, por favor. Porque L-A-9-R, eu já escutei uma vez, e eu falei, caramba, o que que é isso, velho? Enfim, voltando pro Separation, os puzzles são até legais, só que assim, existe um problema no jogo que eu gravei a primeira hora inicial do jogo e a primeira hora inicial do jogo sou eu tentando descobrir o que eu tenho que fazer. Nossa, deve ser tedioso assistir esse vídeo. Por quê? Porque chega um momento no jogo, tipo, na realidade, eu tô, nos 20 primeiros minutos iniciais, eu tava me dando bem. tava fazendo pano, seguindo, tipo, você chega num castelinho lá e ele fala, vai em direção à lua que sempre sobe, que acende. Aí você olha assim na direção, aí tipo assim, é o mar de nada, imagina o mar de nada, tem esquerda e direita. Aí você, aí eu pergunto, porra, pra onde eu vou? Aí eu olho pra direita e tem uma lua subindo o céu. Eu falei, é, com certeza é pra aquele lugar. Então você já percebe que o jogo já tem um problema de design, porque o jogo tem que lhe falar pra onde tem que ir. Você tem que ir, literalmente, com o texto. Você não é intuitivo, tipo, ah, eu vou pra aquele lugar porque aquele lugar tem um ponto de interesse interessante. Não, o jogo te coloca num nada, no meio de um nada, sabe? E tem que, explicitamente, lhe dar instruções pra você seguir. Beleza, você anda pra caralho. É, não é, o problema é que ele, é, certos locais, você sobe montanhas e tal, o jogo, ele não estabelece caminhos, então é muito comum o personagem bugar que eu tive uma das piores sensuações da minha vida, uma das piores experiências com esse jogo. E vocês sabem o que acontece quando um boneco entrar no limbo, né, num jogo? Quando não tem colisão com o chão, acontece o quê? Ele cai, cai, infinitamente. Agora eu quero que vocês pensem o que é cair no VR. Ah... Nossa... Deve ser tipo a Pneia, né? Você tá sonhando, você tá num tropicão e... Cara, eu tive... Mano, eu acho que eu nunca tive uma sensação tão angustiante na minha vida. Eu... Sabe o quê? Eu literalmente quem sabe que você está caindo. Mano... Isso é bom então, hein, cara? Mano, mano, eu gritei, velho. Mano... E... Beleza, mas voltando, tirando esses problemas de colisão, por que que eu não descobri, eu não consegui descobrir pra onde ir? Porque tinha um local com um interruptor tão minúsculo numa parede que, tipo assim, não dá indício nenhum que esse interruptor tá nela. E, assim, o jogo, ele trabalha com o esquema de... O cursor só se altera se você olhar pra alguma coisa que é interagível. Que é possível interagir. Então, tipo, você literalmente tem que olhar pra uma coisa e tem que estar perto o suficiente pra interagir. Nossa, eu me lembro do... Aquele jogo de sobrevivência lá na neve, foda-se, esqueci o nome, eu analisei pro site. The Big Dark, The Dark, The Long Dark, The... Isso, The Long Dark. Porque, pensa que o jogo inteiro é na neve, então, tipo, o que você mais vê é coisa branca, certo? E o cursor do jogo, ele é branco. E os pontos de interação que você acha na neve não tem destaque, não tem realça, não tem nada. Então, tipo, você ficava igual um idiota clicando e apertando tudo. Você falando desse negócio eu tava lembrei disso e lembrei de outra coisa. Essa questão de exploração vazia, assim, de dar liberdade ou falsa liberdade, falta de direção e tal, é um negócio que... Sei lá, parece que no VR deve ser até angustiante, talvez. Você ter que fazer alguma coisa e não saber pra onde ir, pelo menos, e ficar preso ali no capacete e tal. O pior é que, cara, vocês não tem noção, esse foi o primeiro jogo na minha vida, que eu literalmente abri o Spotify pra tocar música, porque eu não aguentava mais. Andar, sério. E quando eu digo andar, é tipo, gente, é andar pra caralho, só pra você chegar num local e você ver que não tem nada. Sabe? Tipo assim, eita, pronto, não tem nada aqui. Eu vou ter que agora voltar e descobrir pra onde eu tenho que ir. Tipo, eu perdi muito tempo tentando descobrir o que eu precisava fazer e não descobrir. nossa, da preguiça de você pensar, agora eu tenho que voltar e achar um caminho. Parece até, falando, parece até simples. Você sempre sabe, entre aspas, qual é o próximo post que tem que ativar ou tornar coisado. Beleza. Uma coisa é saber onde o post está, outra coisa é saber qual puzzle ativa aquele post. Tá entendendo? E, aí às vezes você vai pra um local que você pensa, pronto, achei um puzzle, esse puzzle ativa aquele post. não, não ativa. E esse post, esse puzzle só vai estar ativado se aquele post que você ativou antes tiver sido ativado e a energia ilustre vai chegar até onde você está. Tá entendendo o que eu tô falando? Teoricamente, achar o puzzle já é um puzzle, né? É, eu tô entendendo que é meia boca até demais. O pior é que, agora eu quero descrever pra vocês onde o jogo se perde. Mas? Você já descreveu tudo onde ele se perde? Pronto. Tem uma hora no jogo em que você pega um barco e você tem que navegar pelo mar. Aí eu te pergunto, Thiago Vinhadel, quando um jogo não tem um rio, tem um mar, eu digo um mar. Aberto. Aberto. Sem ilha, sem nada, sem ponto. Literalmente, tipo assim, o jogo começa, você pega o barco, aí segue por um rio e esse rio desemboca no mar. Pronto. Fudeu. Eu vou pra direita ou vou pra esquerda. E eu tive a brilhante ideia de ir pro caminho errado. Eu passei horas, eu não digo horas, mas foi uns 30, 40 minutos navegando só pra fechar o jogo e abrir de novo. Porque eu sabia que eu tinha ido pro caminho errado. Tá, mas isso aí vem naquela elegância que você falou. Da liberdade em excesso sem direcionamento. Não é um jogo onde você, por exemplo, vai ter monumento, alguma coisa, indicador, uma torre, sei lá, qualquer canto que pelo menos te dá um norte. Você tá aberto desse jeito aí, é um saco, porque sem direção e sem um acompanhamento, qualquer coisa que te indique algo, não dá, cara. É um saco. Não, e vocês pensam, nossa, um jogo que é tipo The Witcher que você pega um barco. Vocês não viram nada. Eu consegui passar do barco e chegar no balão. O jogo te dá um balão, gente. Um balão. Pra chegar em locais altos. Você tá com medo desse jogo. Quem que desenvolve? recluse índios. Recluse índios. É, te dá liberdade, te dá até certo conteúdo, mas não te dá a forma certa de aproveitar isso. É uma pena, cara, por tudo que você fala. Por exemplo, jogos como The Witcher, jogos como The Talos Principle, eu falei certo, né? Sim, dessa vez sim. Ah, bom. Vocês estavam doidos pra falar The Talos Principle, né? Não, cara. Eu queria que você falasse tudo certo. Eu não quero ver sua ruína. Não pense assim. Jogos como The Talos Principle, que são jogos orientados a puzzle, que oferecem uma certa, entre aspas, é um auto-simulator, eles têm que ser direto, eles têm que ter tudo. O jogador não pode ser, o jogador não pode se dar um ruído. Que porra eu tenho que fazer agora? Mesmo em The Witcher, quando você termina, por exemplo, você tá numa região, termina, porque The Witcher tem, tipo, regiões. O vale, o deserto, a pirâmide, que são, por sinal, os troféus do jogo. Quando você termina uma região, você já tá em outra pra fazer aquele próximo plano. Tá entendendo? Então o jogo, ele é escalável, ele é, de certa forma, por mais que ele te dê a oportunidade de, ah, eu não quero começar por aqui, eu quero começar por tal lugar. Mesmo que, se você começar por onde tem que ir, ele te leva, de certa forma, a linear até onde tem que ir. Esse não. Esse, literalmente, eu estou perdido num mundo. Mano, você não sabe o que é escutar. o podcast tem que escutar a Spotify jogando um jogo VR com um boneco que é lento pra caralho. Quando eu digo lento pra caralho, o boneco é lerdo, gente. Eu daria 5 e olha lá. Tem ideia bacana, mais edição. Me parece muito pior, cara. Mano, você sabe, mano, é tedioso. Gente, eu fiquei 30, 40 minutos, minha namorada tava olhando, pensando, minha namorada, me olhando na cabeça, pensou que eu tinha dormindo no VR. Pensou que eu tinha dormindo no VR. Caralho. Sério. Tá louco. Deu medo. Deu medo esse jogo. Não quero saber mais, cara. Mano, é muito... Lembrou tudo que poderia dar de errado no jogo, principalmente de VR, as coisas que você coloca. E igual eu falei, errar coisa básica nessa plataforma, é o negócio que não dá. É igual você fazer um jogo e quando você coloca pra ir pra frente, seu personagem vai pra trás. Ah, e falando em história, o jogo até tem... Cara, dizer que tem um enredo é forçar, porque o jogo, tipo, larga umas palavras na sua frente, tipo, eu estou com... Eu nunca vou esquecer de você. Ah, é tipo, querendo ter uma narrativa environmental. Sabe, tipo, ah, esses... Environmental não, é ambiental. Aí você encontra uma pessoa que está, tipo, carbonizada, parecendo aquele pessoal do Vesu, sabe? Aí você... Essa pessoa foi esquecida pelo tempo. Cara, eu acho que isso aí é coisa preguiçosa. Ah, é interessante. Você pega item, você pega... Você vai pegando a lore. Fala assim, cara, eu não toquei pela lore. A lore, quem que é lore, vai atrás, vai aprofundar. E o pior de tudo é que você... A história, o jogo, ele tem que te dar de alguma forma que você consiga absorver isso. Porque senão, pra mim, não tem história. Eu não sei se vocês viram no último jogo que eu analisei. Que é um de VR também, o Vigilante Ranger. Sim, só tem esse nome. Que é brasileiro e só tem esse nome porque a sigla é VR. Vigilante Ranger. É, imaginei quando eu vi a logo lá. Enfim, mano, esse jogo... Mano, eu coloquei na minha análise. Cara, se você tá tentando forçar uma história só pra ter uma história, não cria uma história. Mano, é um jogo de Tower of Defense, que por sinal não é Tower of Defense, eu deixei explicado na minha análise, que ele literalmente fala assim, ó, tem esse setting aqui de terminador do futuro. Só como você aperta start, você vê três imagens, ó, aconteceu isso, isso e isso, pronto. O jogo não desenvolve nada disso, você termina o jogo, não tem nem uma explicação, tipo, quando você termina o jogo, literalmente, parabéns. Sabe? Congratulation, uma tela de congratulation, é isso. Nossa, cara, e tem história. Mano, então, se você não vai preocupar em fazer um desfecho com a sua história, pra que você apresenta? Não tem sentido, não tem. Pra que ter jogo, pra que ter história, né? Tipo, mano, tipo assim, será que o pessoal BR pensou mesmo que o pessoal BR ia comprar? Não, vou comprar isso, de tal reverência, pela história. Caralho. Eu só espero, veemente, que o Leon sofra menos com isso, sofra menos no seu futuro, e que o Thiago não esteja jogando uma coisa pior do que isso. Cara, não. Eu posso te dizer aí de coração que não. Ainda bem, já basta o sofrimento do Leon. Corte nos amigos, o que você joga nesse momento? Convenientemente você, conveniente você falar amigo, porque eu estou jogando o jogo de um amigo. Ó, o meu amigo Pedro, mais conhecido como My Friend Pedro, que saiu agora, no último dia 2 de abril, pra PS4, mas que já tinha sido lançado no ano passado, né? Pra Switch, né? Switch. Se não me engano, não lembro se chegou a sair pra Xbox One também. Eu acho que deve ter saído pro PS4, não sei ao certo. É, eu sei que foi alguma coisa por aí. Ah, cara, é... uma das coisas que eu sempre admirei em jogo independente, que normalmente é o que faz jogos independentes serem um sucesso, do meu ponto de vista, é quando eles têm uma ideia, e eles, ao invés de querer fazer mil coisas, eles focam em desenvolver bem aquela ideia e entregar um jogo que funciona ao redor daquele conceito específico, sabe? e... É, o planejamento e mantém aquilo. É, tipo assim, pensa, sei lá, em... Rogue Legacy, certo? Sim. E já, aproveitando que Rogue Legacy 2 foi anunciado essa semana, qual é a ideia do Rogue Legacy? Ah, é um Metroidvania que o conceito central dele é um Rogue Light, que a ideia central é você vai... Seus filhos vão ter características específicas e você precisa se adaptar aos desafios de gameplay que aquilo vai trazer, tipo de forma bem, bem, bem superficial. Ou pensando em Skylision. Skylision, qual é a ideia do Skylision? Você vai investigar um crime sem usar, sem combate. Ou, enfim, tipo, The Witness. É, são puzzles, puzzles que vão chutar a sua bunda até você, se sentir inteligente quando conseguir completá-los. Ou pedir a Rogue e buscar a resposta no internet. É, também, né? Ah, qual é o conceito do My Friend Pedro? O conceito básico do My Friend Pedro é basicamente, é tipo, sabe John Wick? Esses filmes já são meio galhofas que se tornaram um pouco mais comuns de um tempo pra cá? Filme direto, né? Aquele, ou simplesmente o o herói barra anti-herói talvez que simplesmente tem um objetivo e avança eliminando um milhão de capanga pra conseguir isso. É, tipo, basicamente, qual é a ideia do My Friend Pedro? Você acorda, o seu amigo Pedro foi transformado em uma banana que flutua e fala. Genial. Você acorda depois de alguma coisa que você não sabe, que você não consegue lembrar porque você estava muito bêbado, preso em uma casa que pertence a um chefe da máfia. Até aí, beleza. E você precisa simplesmente escapar daí. Tranquilo. O jogo todo é basicamente você passando pelas fases e dando um jeito de derrotar todos ou matar todos mafiosos antes que eles te matem. E onde é que ele funciona muito bem? Tipo, ele pega todas as ideias estruturas você pode pular em qualquer coisa que você fizer você pode usar um bullet time certo? Bem similar a como ele funcionava no primeiro Max Pen você pulava e tipo pra frente e pra trás acionando um gatilho. a partir daí ele vai acrescentando alguns novos conceitos bem interessantes no começo ele te ensina que você pode pular e atirar depois disso você pode usar os dois gatilhos pra atirar tipo se você segurar o L2 ele trava a mira em um inimigo você pode subir a mira com o outro pra outro e atirar nos dois e matar os dois depois disso o jogo te dá uma opção de apertar R1 e esquivar dos tiros dos inimigos só que essa esquiva é tipo você girando rodou piano igual um peão pra as balas não acertarem você e aí depois disso ele vai acrescentar outras coisas tipo você pode andar que eu acho que é o que todo mundo já viu em GIF no Twitter e tal que é tipo você pode andar de skate e pular com skate e chutar o skate na cara de um cara e atirar no outro aí você começa a ganhar bomba você pode atirar tipo atirar numa panela pra bala ricochetear na panela você pode usar o ambiente todo a sua vantagem sabe tipo os inimigos eles se escondem atrás de caixas eles aparecem atrás de você e a ideia ele é um site scroller ele é um site scroller bonitinho e tal isso só que a ideia é que você tem que estar sempre correndo e matando os inimigos o mais rápido possível pra não deixar seu score cair porque quanto mais inimigo você mata maior vai se tornando seu multiplicador e quanto mais rápido e quanto mais inimigo você matar você vai ganhar mais pontos pra ganhar pra chegar no final da fase e ter até o ranking e o jogo vai até ranking S tipo não é difícil tipo o jogo é extremamente intuitivo sabe até pra quando você vai falar tipo você pode fazer várias coisas mas é tudo super simples sabe tipo o você mira com o analógico anda com o outro o o bullet time é só você apertar o o analógico de esquerda tanto que às vezes é até bem comum você ativar sem querer sabe o o bullet time e ele recarrega bem tranquilo é tipo você mata o inimigo ele acaba tipo com questão de tipo às vezes 5 10 segundos a barra toda já carrega você pode usar de novo isso gera uma das coisas que que eu acho que é o que era o objetivo deles que é uma experiência muito muito visualmente agradável sabe porque você se sente foda pra caralho quando você entra quando tipo você pula por uma janela aí você cai rolando atira e dá redshot em 2 3 inimigos atira numa granada no ar explode mata outro e pula fazendo pula na parede ele bate com os pés na parede e dá uma cambalhota pra trás e às vezes é tipo tão ridículo tão absurdo mas tão bonito cara tão legal que é tipo assim ok tipo o jogo sabe o que que ele quer fazer e ele faz isso muito bem e ele faz uma coisa também que eu acho interessante que é que ele não ele não se alonga mais do que ele deveria sabe tem muito jogo independente que às vezes acha que ele tem que enfiar conteúdo pra poder justificar a existência dele mas se termina ele você provavelmente platina ele em 5 horas os troféus também são bem de boa sabe o troféu mais difícil eu diria que é o troféu de fazer a o combo de 50 tipo matar 50 pessoas sabe porque você tem que ter que conseguir um combo de 50 o resto é tipo vire 10 mesas divide mil balas chute 100 inimigos tipo conseguir ranking s em todas as missões por aí vai tipo é bem tranquilo são acho que 50 fases uma coisa assim mas é tipo e são fases bem rapidinhas tal é o tipo de jogo que há uns anos atrás teria saído pra vita sabe porque ele funciona muito bem ele funciona muito bem tipo eu não sei nem como é que eu não fiz essa comparação antes inclusive ele me lembra muito hotline Miami eu ia falar isso com a ideia de que tipo são fases rápidas sabe você só vai tipo entra aqui mata tal 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 vou fazer isso e aquilo em que ele é meio que um puzzle de combate que tipo você só precisa se programar pra agir mas ele te dá um pouco mais de liberdade pra reagir ao que tá acontecendo que é o que hotline Miami não tem né hotline Miami é muito no tentativo é assim a vantagem do hotline Miami é que é rápido você sempre que você erra você aprende de imediato constantâneo e já pode repetir o negócio sem demorar muito a vantagem mais é essa do hotline Miami só que o bacana que você fala do MyFriendPes é que do que eu vi também de gif de imagem de vídeo e tal é que o negócio é uma experiência visual muito bacana né essa acrobacia ele é um show de uma coisa que a gente comentou no último podcast e que parece besteira voltar e falar disso mas que é muito verdade que é um show de partícula cara sim eu não sei se tu sabe mas é porque assim o vocês conhecem o Newgrounds Newgrounds é a plataforma pra jogo independente exato mas o MyFriendPedro ele originalmente surgiu no Newgrounds é uma plataforma independente um site que existe até hoje de jogos flash jogos, animações muita coisa que por exemplo se eu não me engano até mesmo o School Girls surgiu como um projeto independente lá então tipo muitos estúdios eles pegam todos esses projetos no flash e colocavam lá antigamente e o New MyFriendPedro era um desses projetos e assim ele surgiu como foi legal porque assim você vê o protótipo e vê o produto final são duas coisas completamente diferentes eu vou mandar aí no link até do Discord aqui pros garotos dos garotos mas vou mandar aí o original pra se um dia eles estiverem no PC derem uma olhada mas cara é o que é interessante porque o que faltava no jogo era uma identidade visual porque assim o personagem de MyFriendPedro é muito característico sabe a máscara dele o estilo de roupa dele no original era só um cara com óculos escuros que lembra até um pouco o Van Diesel mano não tinha nada a ver com o MyFriendPedro que a gente conhece mas eles encontraram esse estilo visual essa identidade pro jogo e isso é muito bom sabe é muito bom ver um estúdio independente trazer um projeto muito bom e evoluir ele pras plataformas atuais sabe e por sinal um jogo que lembra muito o MyFriendPedro que de certo modo eu gosto só que ele falhou no sentido de entrar pra ser legal eu não sei se vocês conhecem é o Bleed já ouviu falar? sim sim eu sei qual é o Bleed 1 e o Bleed 2 ele tem uma ideia semelhante mas o problema dele é que ele é mais focado em você tentar passar o mais rápido possível por aquela fase matando e fazendo combo só que não necessariamente da forma mais legal ele é mais orientado a speedrun não em oh meu Deus eu vou fazer uma acrobacia aqui então tira muito do jogo sendo que o Bleed 2 do Bleed 2 pro Bleed 1 é muito mais desse sabe então o My Frame é um jogo sensacional só de comparar o projeto original com o que ele acabou se tornando mas vai e uma coisa que é importante é que tipo não é tudo muito intuitivo sabe você não tem que ficar tipo conscientemente pensando em como vai fazer aquela manobra o jogo em si já faz a manobra por você entende? então isso é bacana fica maçã naquela mesma coisa é tipo e ele e e as fases são diferentes o suficiente não sei se vocês perceberam que tipo ele usa ele tem uma paleta de cores bem interessante que ele é bem tipo cinza e azul e rosa tipo que é bem legal que dá um destaque visual inclusive pro tipo pro sangue e tal que torna as coisas interessantes e ao mesmo tempo ele tem uma trilha sonora que é um outro ponto que eu acho que ele merece ser elogiado que é uma trilha sonora que ela tem aquelas trilhas bem tipo é não é cyberpunk é sintetizador tipo é isso isso com bastante sintetizador com as batidas bem tipo que te deixam no clima realmente que nem hotline em miami é isso isso é porque ele não deixa de ter uma estética bem tipo anos 80 visão do futuro dos anos 80 né se você falando do jogo se não logicamente não tem tanto mas eu lembrei muito do shank não sei se vocês jogaram shank 1 e 2 que era um negócio é da claus ah eu sei qual é eu sei qual é mas não chega a jogar não ele tem as paradas do side scroll olha a arte me lembrou um pouco pela paleta de cor e o negócio dele era ser agressivo era violento mesmo era ser mais brutal o cara tinha uma machete e você tinha que avançando e limpando os caras é bem isso a diferença é que realmente é que o foco é no no tiro mesmo você consegue outras armas ao longo do jogo mas o foco mesmo é na nas duas pistolas que o o protagonista usa eu acho que My Frame Pedro é aquele exemplo de jogo que é que é gostoso de jogar sabe sim mano toda vez que você não importa quando você vai jogar mas é aquele jogo que você se sente bem jogando e as mecânicas são não é é o pessoal fala ai meu Deus quando tem aqueles vídeos de ai meu Deus satisfatórios não ai enfim vocês estão entendendo ele é bem gostoso de jogar cara ele é bem prazeroso é tipo é um tipo de jogo que você pode ou terminar numa sentada só ou você pode tipo ir jogando aos pouquinhos ali tipo ah vou terminei o jogo mas eu vou ver se eu consigo fazer tipo um combo gigantesco nessa fase ou eu vou sei lá vou terminar essa fase sem dar um tiro sabe você pode sei lá você pode chutar os inimigos até derrotar eles então tem uma série de opções que o jogo vai te dando e tal é bem interessante ele é bem bem competente no que ele tenta fazer tipo eu só não sei se ele vale o preço pelo qual ele foi lançado na PSN sabe 80 reais né algo assim é acho que é 80 reais e 19,90 dólares no caso né então que eu acho que é um preço um pouquinho salgado é talvez acima até pra média dos jogos indies por aí né tem muitos jogos saindo 10, 15 dólares no máximo por aí sim sim que é exatamente isso que chamou minha atenção com relação ao preço dele mas de qualquer forma eu recomendo muito que vocês fiquem de olho pra quando ele entrar pelo menos quando entrar em promoção sabe tipo talvez por metade do preço já vale a pena provavelmente é um jogo que quando chegar no final do ano a gente vai estar falando de novo sobre ele talvez não como o melhor jogo independente do ano mas como pelo menos algumas das menções honrosas sabe que a gente vai fazer porque pra mim ele realmente é um jogo muito competente se não me engano eles no ano passado mesmo já falaram dele até no TGA já foi bastante elogiado no ano passado tipo assim é um jogo que é bacana é um estilo de jogo que der pra você brincar mas uma coisa que você falou pode ser certa é um jogo que tem muita cara do Vita tem muita cara de portátil muita cara de passar tempo você joga ali um pouco para 5, 10 minutinhos você joga mais um pouco tem uma experiência mais acelerada talvez até por isso ele tenha saído primeiro pro Switch sabe sim tem muita cara de Switch é uma experiência realmente que encaixa bastante com isso e agora também obviamente ainda mais considerando o contexto que a gente está vivendo necessitar de coisas para não distrair do apocalipse iminente qualquer coisa está valendo a pena sim e são boas horas outra coisa vocês que estão ouvindo esse podcast e chegaram a jogar My Friend Pedro e gostaram tem um jogo chamado Katana Zero ah sim é quase a mesma tem uma premissa semelhante mas cara meu sonho é esse jogo chegar no PS4 é Katana Zero também é fantástico cara é outro jogo exclusivo não é exclusivo de Switch porque ele saiu para Steam também é para PC mas é muito bom se porventura que vocês que estão nos ouvindo tiverem Switch cara se eu não me engano o jogo está R$28 no eShop é realmente um jogo muito bom muito competente e eu acho que ele estava acho que R$10 está R$19,42 no Steam e ele provavelmente roda em qualquer coisa cara qualquer smartwatch do mercado é é bem 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 legal recomendo muito bacana My Friend Speed já está na minha Switch list e talvez um dia adquira uma promoção mas você agora meu amigo tem alguma coisa para nos falar que não está na sua wishlist porque você já está jogando e o que é isso? vou tentando pelo menos a gente recebeu a expansão do The Division 2 Warlords of New York e eu venho jogando para análise e até para relembrar do porquê eu não gostei do The Division 2 no lançamento e do porquê o jogo hoje é melhor do que quando ele foi lançado então basicamente é a história de toda The Division ou de qualquer live service então vou nem falar The Division porque a gente acho que é uma coisa até comum qualquer game as service qualquer coisa começa tropeçando capotando para depois se reerguer e sei lá tentar evoluir mostrar uma coisa diferente ou algo assim não é só algo do The Division a expansão pelo menos vai estar isso na análise vai estar no site provavelmente vai estar para sair ela leva o jogador de volta para Nova York para quem não sabe o The Division 2 se passa em Washington na região e o primeiro se passou no o primeiro se passa em Nova York em Manhattan então tipo a gente saiu do jogo que passava exatamente no inverno tinha um um tipo de guerra urbana mais concentrada alguma coisa assim e foi para Washington onde você tem o clima é diferente mudança climática é diferente né chuva sol um terreno muito mais aberto a tática que você usa é diferente em Nova York é tudo muito mais afunelado e a gente volta agora para Nova York porque um dos personagens do primeiro jogo o Aron Keener que é o vilão lá quase que é um rogue no caso ele é um agente da Division que se bandiou para o outro lado e junto com outros rogues tentando formar algo que vai ter contado nessa expansão e que agora chama o seu agente de DC de Washington para ir para Baixa Manhattan para tentar caçar o Keener e tentar finalmente dar um fim no cara a coisa que eu já não gosto de cara é tentar trazer as coisas do 1 para o 2 sendo que quando você lançou o 2 você não trouxe nada do 1 você simplesmente agora precisa enfiar de volta então é uma coisa que eu já não curto porque se você vai fazer uma expansão grande como eles estão colocando porque essa é uma expansão paga todas as outras DLCs do The Division foram DLCs gratuitas então mesmo que não tenha sido grandes conteúdos foram conteúdos gratuitos que todo mundo teve acesso quem pagava o pacote lá o Season Pass você pegava antecipado mas nada a única diferença é essa quem não pegava quem não comprou o Season Pass recebia o conteúdo semana depois então eles fizeram muito isso você sempre recebia tudo e essa expansão paga até um valor até alto pelo conteúdo são 29 dólares mas em reais está 89 se não me engano ou 99 reais então compensa você comprar muito mais em reais se possível e ele traz muita coisa do primeiro jogo a história inteira é baseada no personagem do primeiro jogo personagens secundários do primeiro jogo regiões do primeiro jogo e traz de volta no caso pra eu não sei se é pra alavancar ou se é pra trazer quem gostou do primeiro no jogo no segundo eu sei que eu achei desnecessário pelo menos esse ponto da história você não não precisava apelar sabe acho que se seguisse o 2 de Washington pra frente região próxima alguma coisa ali do que você ter que voltar no 1 pra estar aproveitando a lore do jogo as coisas que aconteciam e tal eu já acho que talvez seja um pouquinho de apelação demais ficou meio desnecessário esse aqui no caso você poderia ter feito outras coisas ao invés de ter que puxar isso lá pra trás de novo então poderiam ter usado melhor isso aí e outra coisa é que se você compra DLC e você joga você vai ter missões você tem que caçar praticamente os 4 tenentes dele cada tenente vai te dar um equipamento novo um equipamento novo ajuda a caçar o Iron Keener lá até você conseguir chegar no final aponta ali algo pra história pro futuro deve acontecer mais pra frente ou numa outra expansão ou mais certo num Dv1 3 e fica por isso o resto as melhorias tudo que você teve é coisa que veio com DLC veio com os conteúdos gratuitos e com atualização mesmo o jogo ficou mais fácil você montar build ficou mais estável a estrutura de arma coisas que eles foram melhorando que deixou o jogo tirou aquela coisa mais quebrada do início e trouxe agora até esse momento da DLC mas trouxeram isso com atualização gratuita você não tem que comprar tanto se você pegar o The Division 2 hoje que acho que a maioria fez aconteceu por 10 reais acho que 3 dólares né na tá 299 isso quem pegou isso aí vai conseguir aproveitar o jogo tão bem como se você tivesse comprado a DLC você só não vai ter o conteúdo level máximo os equipamentos novos a campanha nova o novo mapa de Nova York que aliás é um pedaço menor bem menor que o primeiro jogo você vai conseguir aproveitar da mesma forma porque o que foi feito pra melhorar o jogo veio com as atualizações então você não tem que pagar nada pra ter a experiência melhor você só vai ter que pagar pra você ter mais do mesmo e tipo assim é um pouco sei lá você fica meio desapontado porque teria potencial pra mais coisa agora que eles melhoraram o jogo e eles apostam no mais seguro sabe não quiseram arriscar ou não quiseram fazer algo que crescesse o jogo que investisse mais pra frente apostaram no seguro pra vender e ganhar grana e mais nada é decepcionante dessa forma é aquela coisa fizeram o básico pra manter a base de fãs né é ou tipo assim vamos supor que a gente tem um certo conteúdo que a gente queria colocar ele e vamos sei lá empurra isso aí na galera que tá começando essa galera que pegou o jogo aí baratinho ou aqueles que pegaram o jogo lançamento pegaram um tempo atrás pelo que você tá falando me parece que eles resolveram só agradar a base de fãs que já existia ao invés de correr pelo menos algum risco e trazer novos fãs sabe cara eu acho que nem isso nossa é pra te falar a verdade eu acho que nem isso porque a galera que tava jogando o jogo hoje tem muito conteúdo sabe se você pegar você tem coisa semanal pra você fazer bastante mas muito menos porque a galera queria por exemplo uma nova raid que não tem algum tipo de mudança de endgame mas que não jogasse fora tudo que você já tinha por exemplo essa expansão você entra você tem que jogar no level 40 e não tem como você pegar os seus equipamentos e colocar eles level 40 você tem que ganhar e montar tudo de novo então tudo que você investiu pra trás você vai ter que construir tudo de novo sabe de outras formas então você perde muito com isso é uma coisa que eu sempre falo desses jogos ele sempre desperdiça o tempo que você investiu as horas investidas e não te valoriza naquilo eles querem ah você vai jogar de novo tem mais coisa tem mais progresso e tal você faz só que aquele pra trás seu ficou então tipo você perde muito e normalmente a galera não quer isso a galera não quer perder o tempo de investida a galera não quer ter que largar tudo que já fizeram eles querem expansão querem progresso naquilo da forma como essa dele ser eu acho que não traz isso cara talvez nem pra quem realmente gosta muito do jogo tenha se sentido satisfeito com a DLC é foda porque você vê que tem esses jogos por serviço dependem muito de conteúdo então se você sai o Dash a cada 3 meses ele tem uma temporada nova e depende disso a galera quer um negócio novo então os caras precisam criar isso mas que seja de forma correta ele não jogue fora aquilo que você já tem ele só quer ir pra frente ele não quer que você elimina todo o seu tempo investido se você gastou 500 horas no jogo e vai jogar isso fora é fácil você ficar puto com isso você gastou 500 horas expondo dessas 500 sem realmente valer a pena que você jogou o resto foi grind farm repetição e tudo então você já tem 20% do que você jogou que realmente foi válido e ainda desperdiça tudo isso é algo que deixa a galera bem embolada com tudo que eu já vi é parece é realmente bem decepcionante você perder tempo com esse tipo de coisa é porque é literalmente perder tempo é uma coisa assim eles amarram pelo menos a ponta solta que deixaram no primeiro jogo porque eu lembro que no momento a galera ficou esperando uma DLC pra amarrar a história não teve eles foram com as DLCs pra outros lados não teve evolução no 1 quando mostraram o 2 da forma como seria tipo a sensação de que jogaram tudo fora beleza vamos começar de novo começaram bem no início no lançamento só que não teve a evolução da história mesmo agora eles voltam pra amarrar a ponta pra seguir um outro caminho pra frente não sei meio que perdido nisso aí pelo menos não é o meu ver é decepcionante cara isso é bem decepcionante porque tipo apesar de que será que alguém realmente se importa tanto assim com a história da Division esses jogos a história até é bacana eventualmente a gente vai jogar o jogo em live de alguma forma e colocar no site não é uma história ruim tem plots bacanas tem a ideia a ideia da Division é um negócio bacana ah numa pandemia casa bem com a nossa realidade hoje em dia é eu ia falar isso me parece um pouco realista demais é a história do primeiro da Division é isso durante a Black Friday criaram o vírus colocaram pra circular nas notas e da forma como a Black Friday acontece tudo a disseminação do vírus pela circulação de dinheiro é grande e infecta parte os caras tem que colocar as cidades em quarentena e Nova York surta os caras ficam loucos eles tem que fechar a cidade eles mandam eles reinstaram a divisão que são agentes adormecidos como cidadão mesmo civil normal e que tem que ir pra ativa pra tentar reconstruir o lugar a história é interessante mas é aquela narrativa de contar os eventos por ligação de rádio por conversa de telefone sabe coisa que você não pega quando você tá jogando co-op você não pega essas coisas você não quer você não tá interessado nisso você não quer ficar na conversinha você quer a ação você quer a frenesia então a narrativa desses jogos é difícil de mostrar o que a história tem de verdade de qualquer forma o conteúdo acaba sendo recomendado pra quem já vem jogando da division 2 né tipo quem não quem gostou do jogo original digamos assim da versão original sim normalmente esses caras sempre vão pegar aquela se você tem o jogo quer continuar jogando quer continuar investindo beleza você pega a expansão você vai ter mais progresso você vai ter coisas que se você já gastou tempo vão ser perdidas é tudo de agora pra frente é mais fácil se você for entrar no universo agora você pode comprar só o jogo básico que é muito mais fácil de entender entendeu não tem que antigamente você tinha que quase que pegar papel caneta e ficar anotando as suas pontuações montar build aquilo ali tudo sabe o jogo é o jogo ele te dava tela de status um monte de coisa mas na hora que você fosse realmente montar da forma como você queria dava trabalho agora não é tudo mais prático muito mais fácil de você jogar você continua tendo um monte de atividade tipo você abre o mapa do jogo você tem coisa pra caramba você pode ficar só nisso você não precisa da DLC quando você enjoar ah beleza quero uma coisa nova você pode partir pra DLC talvez vai te dar aí umas 10 horas de conteúdo novo mesmo fresco ali e o resto é repetição normal é eu lembro de ter jogado a beta já ter achado bastante coisa vendo o mapa da beta eu imagino que o jogo em si também deve ter bastante conteúdo sim conteúdo é uma coisa que a gente já não falou desde o início eles souberam dosar bem porque a galera assistiu muito no primeiro jogo e outros jogos também Destiny Wanten todos esses jogos live service de início eles saíram muito raso com pouca coisa da galera realmente investir e o 2 não o 2 ele já saiu muito completo tipo você chegava você gastava umas 15 horas de campanha até chegar no primeiro World Tier que era como início do indie game você tinha que fazer virar o mundo 4 vezes chegar no World Tier 5 e dali em diante você realmente começava o indie game então você gastava 15 horas pra chegar num ponto e mais 20 a 30 horas pelo menos pra você começar a se estabelecer no indie game você tinha um negócio diferente ao invés de você por exemplo em 10 20 horas do primeiro você já tava num ponto onde você começava a se perguntar o que realmente tinha pra você fazer então pelo menos o 2 já veio muito completo eles melhoraram bastante isso palmas pro pra manutenção do jogo dessa forma mas a DLC como conteúdo novo não é um negócio muito primordial sabe pelo menos não recomendaria talvez uma promoção ou se seja sei lá mais acido ou se realmente gosta demais do negócio fora isso acho que dá pra esperar um valor melhor por aí 30 dólares pra uma expansão realmente é um preço absurdo é eu acho caro e outra né você não tem mais como fazer o share do conteúdo por incrível que pareça então tipo se você dividir a sua conta com um amigo se você joga duas pessoas na mesma casa por exemplo se você tem um irmão os dois tem um Playstation 4 jogam juntos não tem mais você é obrigado a comprar a DLC na conta que você joga e é mais absurdo se pensar nisso ainda porque o jogo é compartilhável no Xbox e não é no PS4 no PS4 sim é cara é cara as coisas muito estranhas muito estranhas pelo menos pra mim eu acho muito estranho isso aí e tipo o valor não compensa tanto por agora o sei lá os empecilhos que o negócio traz sabe o conteúdo da forma como ele é apresentado com certeza nossa que bizarro é realmente a primeira vez que eu lembro de ver algo assim sabe o Destiny já com essas novas seasons aí ele já colocará você tem que comprar a season e ela só vai funcionar na conta que compra não é o lance igual a expansão que teve da Lua Shadow Geek ou a Forsaken e tal todo o conteúdo é obrigado a comprar na sua conta que você joga pra você ter acesso a ele então por exemplo eu pelo menos já tenho minha conta há uns 12 anos eu acho e é uma conta na época eu não tinha PSN brasileira e eu criei uma conta americana então tipo já investi muito tempo nessa conta que eu isso a sua também é assim se não me engano então tipo com o dólar 530 eu nunca que eu vou comprar essa DLC em dólar então tipo se eu fosse na minha conta brasileira e comprar essa DLC que seja pra não poder continuar jogando na minha conta americana o personagem que eu tenho na minha conta americana eu não teria acesso ao conteúdo então eu teria pagado e não poderia usar então tipo sei lá ah é errado é a gente assina termo que a gente sabe que não pode criar conta em outro país beleza mas quando eu criei a minha não existia né é a gente não tinha essa opção quando a gente criou a conta então tipo era isso ou você não tinha acesso a história e a gente até hoje não tem você não pode mudar a região da sua conta então a gente vamos colocar questões reais mesmo se eu por exemplo tivesse que me mudar do Brasil pra Austrália fosse ficar 3 anos lá e levasse meu PS4 então eu não poderia comprar nada na região de lá eu não poderia mudar minha região pro país que eu vou residir naquele momento você vai ter que ou ou você teria que criar uma nova conta lá ou você ia ter que dar um jeito de comprar cartão da PCN brasileira pra de lá pra ficar usando tem um cartão internacional pra comprar e tem tipo é enquanto isso o Switch você pode trocar a conta a região da conta ou trocar de loja com um toque tipo no menu sabe é então tipo eu não sei o que a gente perde nisso aliás o que a Sony perde tipo não não permitindo isso a gente lógico pelo menos aqui no Brasil a gente tem uma situação econômica não muito estável a gente saiu de dólar menos de 4 reais pra 5,30 em um período não muito longo de um ano e meio no máximo menos até né porque a gente se não me engano de 6 meses já mudou bastante a situação econômica então a gente tem essa oscilação beleza mas eu não estou pedindo pra poder pagar menos tem muita gente que cria conta na Steam na Rússia na época porque tinha uma cotação melhor e comprava um negócio em Google lá pra poder pagar mais barato a gente só quer ter o direito de comprar e ter o conteúdo na conta certa tipo eu não quero jogar fora minha conta americana tem muita coisa aí cara entendeu então sim cara a gente vai estar perdendo a gente especificamente provavelmente estar perdendo tipo sei lá fora o tempo e troféus e tudo é tipo questão de algumas centenas de jogos né tipo só da Plus provavelmente são mais de 200 então é vamos pensar nem na Plus né porque as vezes você tem a conta americana é um motivo que a gente falou né a gente não tinha história brasileira tem muito desses jogos que por exemplo seu personagem fica atrelado na conta que você usa então se você jogou o primeiro The Division o primeiro Dash e você só tinha uma conta americana hoje você quer comprar na brasileira seu personagem não transfere de uma conta pra outra entendeu então tipo assim você não vai mudar de conta perder seu personagem as vezes ah mas eu queria jogar DLC mas não consigo comprar ela mas eu também se eu comprar na minha outra conta eu perco tudo que eu já fiz então fica fica nessa disputa sabe não sei se é o mais certo eu acho que o mais fácil é permitir até a mudança de conta é algo que você faz mais rápido até do que a gente ficar no caso do jogador mesmo ficar sendo sempre sendo prejudicado com isso cara eu fiquei até triste pensando nessa parte da conta da PCN eu vou até sentar aqui e refletir um pouco mas é bom no fim dessa conta só uma coisa minha que voltando eu preciso de Division é até interessante você ter falado em questão de dinheiro porque a pandemia começa por causa de dinheiro quando o jogo estiver em promoção quando estiver em promoção e se você quiser mais conteúdo é recomendável né sim eu acho que especialmente nessas condições você jogou The Division pegou aí por 10 reais que seja quer quer continuar jogando aqui lá curtir achei bacana mas eu já fiz tudo que tinha no jogo tal não sei vale a pena comprar aí nesse caso vale você tem a galera pra jogar você quer continuar investindo aí abraça abraça desse jeito e fica com a expansão você vai ter mais conteúdo por um tempo ainda fora o que vai sair pra frente ainda vão continuar tendo conteúdos gratuitos sendo liberados pra todo mundo independente da da expansão ou não é a única coisa que eu queria a última coisa que eu queria confirmar contigo foi que você tinha comentado comigo no discord que teve um problema com os troféus né por causa da expansão é não só não só os troféus né eles mudaram do jogo base não é nem da expansão então tipo além dessa questão de conta e tudo um dos troféus do jogo ele foi ele foi alterado não é que ele foi alterado é assim ele é um condicional você tem que achar um mercado negro dentro de uma das zonas cegas só que com a expansão ele não existe mais esse mercado negro e a descrição do troféu é a mesma então você não consegue esse troféu porque a condição não existe mais você fica tipo impossibilitado de conseguir o troféu e no caso a platina pra quem quiser então é similar ao que tinha acontecido com o Dash uma vez sim o Dash no lançamento ele exigia exigia se não me engano terminar um anoitecer não terminar a raid se não me engano era alguma coisa assim que eu lembro que eles ficaram um tempão depois que acabaram modificando o texto isso aí eles liberaram o jogo quando eles liberaram o jogo gratuito eles mudaram e você precisava adquirir o jogo pra fazer algumas coisas e o troféu ficava então quem tinha o jogo não conseguiria platinar sei que tinha uma questão assim não lembro bem ao certo e que eles precisaram corrigir o troféu eles mudaram a condicional a descrição do troféu pra que fosse platinado de outra forma então fica só essa observação pessoal porque se você comprou o jogo recentemente e tá pensando em platinar talvez você não consiga talvez não né você não vai conseguir por causa desse problema todos que começaram a jogar a partir do lançamento da expansão não consegue a platina ninguém consegue eu mesmo que não platinou o jogo até hoje não consigo mais platinar boa sorte em tentar fazer o Ivan jogar essa porra ele não precisa saber disso de qualquer forma fiquem fiquem de olho em relação a essa questão do troféu provavelmente quando consertarem a gente deve anunciar no site fiquem de olho bom amiguinhos querem falar de mais alguma coisa não não acho que é isso se você comprou o jogo por 10 reais aproveita gente não compra DLC economizem que provavelmente você vai conseguir comprar bem barato a vantagem é que o Ubisoft costuma ter umas promoções bem agradáveis as próprias DLC do primeiro jogo ficaram bem barato é tipo o primeiro jogo você compra hoje completo por 10 dólares é ele sempre tem promoção de 40 reais a Gold Edition alguma coisa assim é então a gente vai ficar por aqui o podcast dessa vez foi um pouquinho mais rápido e mais curto do que o normal até porque as notícias a gente acaba como é muito assunto a gente acaba falando sobre muita coisa foi bom só pra vocês terem uma visão um pouco mais geral do que a gente anda jogando certo lembrando de novo a vocês que na próxima semana a gente vai gravar ao vivo a primeira gravação ao vivo do nosso podcast de notícias do PSP o Playstation Express certo o Playstation Express sigam a gente no Youtube no Youtube.com Playstation 3 Brasil ative a notificação pra serem notificados quando a gente for ao ar sigam a gente também no twitch.tv barra PS3 Brasil no twitter.com barra PS3 Brasil quando a gente for ao ar a gente deve informar por lá no site também no pst.br no instagram no arroba psxbrasil e no facebook.com barra ps3br até lá minhas continuem o estado play um abraço pra todos tchau tchau é isso um abraço galera e até mais valeu pessoal